Oi meninas e meninos, o vídeo de hoje é uma sugestão deixada pela leitora Dani, vamos ver o nome dela. Daniele Passos, nossa se for a Dani que eu tô pensando, ela é a leitora muito antiga do blog. Então a Dani deixou a sugestão no meu Instagram, me segue lá, arroba Luisa Gomes. A Dani me deu parabéns pela minha evolução na academia, disse que meu braço já está com uma serrinha e falou pra eu gravar um vídeo sobre os meus calçados que eu uso e gosto mais. E é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, eu separei, foi muito difícil, os meus 5 calçados favoritos do momento, então vamos começar. Bom, o primeiro calçado que eu vou mostrar pra vocês é um calçado que eu não comprava assim há muitos anos, eu acho que assim há uns 5, 6 anos pra mais eu não comprava nenhum. E aí eu comprei, acho que no começo do ano, que é o meu tênis que eu estou usando muito, que é esse tênis aqui, ó. Ele é da Asics, tá? É um tênis da Asics, da marca Asics e ele é rosa com azul, ele é lindo, lindo, lindo. Antes de eu fazer aula com o personal, eu tava tentando voltar a malhar na academia sozinha. E aí eu fui procurar um tênis porque o que eu tinha em casa, além de ser velho, ele tava machucando a minha unha. E aí eu fui decidida que eu queria comprar um tênis bom, que ia me ajudar a ter um estímulo assim pra poder em malhar todos os dias, né. E aí assim que eu bati o olho nesse Asics aqui, eu fiquei maluca. E quando eu coloquei esse tênis no pé, aí que eu fiquei maluca mesmo. Eu falei, meu, que delícia, que maravilhoso, parece que eu tô pisando em nuvens. Era muito diferente esse tênis no meu pé e o meu outro tênis, que era o Nike. Nike era duro, machucava meus dedos e esse assim, parece que eu tô pisando em nuvens. E ele ainda tem um amortecedor que você pisa e ele te joga pra cima assim, sabe? É uma delícia. E aí eu pus esse tênis no pé, comecei a andar na loja e tal, e aí eu fui ver o preço. E quando o vendedor me falou o preço, eu tipo, foi tipo assim, um sonho indo por água abaixo, sabe? Porque assim, eu não queria comprar um tênis, eu não queria gastar com tênis, eu não gosto de tênis, eu não iria usar o tênis. E o tênis custava uma fortuna, assim. Mas como eu tava num momento que eu queria voltar a malhar, eu falei, tudo bem, vamos parcelar, cartão de crédito tá aí pra isso mesmo. E aí eu resolvi comprar o meu Asics maravilhoso, que eu amo de paixão, assim. Hoje eu não me arrependo nada de ter comprado esse tênis. Se eu não me engano, esse tênis custou 600 reais. Pra dona Luísa gastar 600 reais num tênis é porque ela tava meio pirada mesmo. Mas hoje eu falo que valeu muito a pena, não tive mais dor no pé, não tive mais unha encravada, não tive unha machucada, minha unha ficou roxa com outro tênis. Então valeu muito a pena, principalmente agora que eu tô fazendo exercício mais pesado, que eu tô malhando... Eu tô fazendo exercícios toda semana, então pra mim, assim, foi um ótimo investimento. Não que eu vá fazer o look do dia com tênis, não esperem isso de mim, isso é muito pra Luísa, assim, vai muito além do meu estilo, então não esperem por isso, certo? O próximo calçado foi um presente da marca Estúdio Acesso, é isso? Estúdio Acesso, eu acho que é assim que se fala. Que é esse escarpanzinho aqui, preto, já apareceu muito em look do dia e ele tem esse salto aqui, ó, com esse detalhe em prata, parece meio marmorizado. E ele tem um salto que ele é, não é tão baixo, mas ele assim, ele não é tão grosso também, vocês conseguem ver que é um salto mais fino? E mesmo assim, ele é um calçado super confortável, na maioria das vezes que eu vou sair à noite, principalmente se eu tô de preto, eu não penso duas vezes. Eu cato esse sapato aqui, coloco no pé e vou, porque eu sei que ele não vai machucar meu pé, que ele vai me dar conforto e eu vou conseguir curtir a noite inteira. Eu vou deixar o Instagram da marca lá no blog, tá? Faz tempo já que eles me mandaram, mas eu uso demais esse escarpanzinho preto aqui e eu gosto também porque o salto é diferente, tem um formato diferente e tem essa corzinha aqui que dá um charminho a mais também. Não sei preço porque foi presente. O próximo sapato, tadinho, ele veio ali na caixa dos sapatos, sujou inteiro, gente, que é um calçado que eu comprei, eu acho que eu já mostrei ele em vídeo pra vocês. Assim, gente, eu amo sapato nude, porque eu acho que vai com tudo, você pode usar de dia, você pode usar de noite, você pode usar numa festa, você pode botar um jeans e colocar o sapato nude que fica incrível. E aí eu comprei esse aqui, ó, eu acho que foi na passarela, que é um escarpazinho também, eu acho que foi na passarela, não lembro direito ou na da Fit. O único problema desse sapato aqui é que ele é de tecido, então suja. Tem que tomar muito cuidado, por exemplo, agora ele tava na caixa e ele sujou de preto aqui, ó. Mas aí depois eu pego um paninho, dou uma passadinha com um paninho úmido e ele fica limpinho. O salto, pra vocês verem a diferença, ó, eles são bem diferentes, né? Esse salto aqui é mais fino, ele é um pouco mais alto, mas, gente, é muito confortável esse sapato nude aqui. Ele é da marca BBC e, se eu não me engano, foi menos de 100 reais, bem menos de 100 reais, eu já usei muito. Ele poderia estar um pouquinho melhor conservado, mas isso é culpa minha e não do calçado. Mas, assim, gente, um sapato nude e um sapato preto, todo mundo tem que ter aí no guarda-roupa, em casa, porque a gente usa muito, tá? E se eles forem confortáveis, então, melhor ainda. A minha próxima comprinha foi uma coisa que eu comprei, assim, com muita dor no coração, fiquei com muito medo de me arrepender, mas, gente, eu acho que foi o melhor sapato que eu já comprei na minha vida. Apesar de ter sido caro, o que eu já usei, e usei, e usei, e usei, nossa, gente, se tivesse sido até um pouco mais caro, eu acho que teria valido a pena. Que é a minha bota over the knee, essa aqui que vocês já viram muito no meu Instagram, no blog, no look do dia, no Snapchat, sei lá, vocês já viram muito. Gente, eu durmo, assim, abraçada com essa bota, porque ela foi uma compra maravilhosa, maravilhosa. Essa bota parece que você tá descalça. Apesar de ter um saltinho, um músculo, você nem sente que ela tem salto, e ela é uma delícia, ela é uma delícia. Assim, o único problema que eu acho pra mim é que ela não fica acima do joelho, ela fica um pouquinho abaixo do joelho, mas até aí também, né? E essa é uma bota incrível, dá pra usar ela de duas maneiras, ela toda comprida, que deveria ficar acima do joelho, mas se você quiser, ó, ela tem esse couro aqui na parte de dentro, dá pra usar ela dobrada, e aí ela fica mais curtinha também. Eu comprei essa bota na Schutz, exatamente, na Schutz, e eu paguei 600 reais nessa bota, eu acho que já tem dois anos, não, eu comprei no ano passado, não, eu comprei no ano passado, no inverno do ano passado, então eu já usei dois invernos inteiros. Eu praticamente não usei outra bota no inverno passado, e nesse inverno também, sempre que tava frio, que eu precisei sair, lá estava eu com a minha bota, over the knee da Schutz, então assim, gente, foi um investimento que eu nem tenho o que falar, eu lembro que eu parcelei também, acho que eu parcelei umas três vezes, nem senti, nem vi pagar, e o tanto que eu já usei essa bota, vocês já estão até enjoadas de ver look do dia com bota over the knee, né? Porque eu usei muito mesmo, foi uma compra que valeu a pena, assim, pra vida, e ela poderia estar melhor conservada também, se eu passasse as coisinhas pro couro, sabe? Porque ela é de Nobuke, então o Nobuke, se você bate, ele fica meio esbranquiçado, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com esse tipo de material. Eu não tive, mas mesmo assim a bota tá, ó, tá incrível, né? E minha última compra, vocês viram no meu look do Desafio dos 150, vocês ficaram malucas quando eu apareci usando, que é essa sandália aqui, gladiadora com salto, vocês sabem que eu, assim, é muito difícil eu não usar salto, é muito difícil você me ver sem salto, e quando eu vi esse modelo de gladiadora com um saltinho quadradinho, eu pirei, eu falei, é minha, tem que ser minha, e quando eu coloquei no pé, aí eu falei, é minha, é minha. Eu comprei essa sandália na Riachuelo, quando eu fui fazer o Desafio dos 150 com a Pri, ela é da marca... da marca BBC, olha, gente, da mesma marca do meu escarpão nude, que incrível. E deve ser uma marca mais barata mesmo, porque eu acho que, se eu não me engano, eu paguei 129 nessa sandália gladiadora. E outra coisa muito legal, porque quem tem perna fina como eu, tem dificuldade de achar gladiadora, porque a maioria que vem com aquelas tiras de couro, você acaba tendo que fazer mais furos, aí você puxa muito, não fica tão legal. E o legal dessa sandália gladiadora é que você amarra, então você vai ajustando, deixando bem presinho, bem justinho na sua perna, e aí é só amarrar aqui na parte de trás. Gente, essa sandália, ela é muito confortável, eu já fiquei assim, dia inteiro com ela, mesmo com esse salto aqui, que não é tão pequeno. Ela é uma delícia, e ela fica linda, linda, com vestidinho, com shortinho. Ai, gente, maravilhosa essa sandália, assim, tô apaixonada, não vejo a hora de esquentar de vez pra eu começar a usar meus vestidinhos, vocês só vão ver agora, antes era a over deline, agora vocês só vão ver a minha gladiadora nos looks do dia, porque ela é maravilhosa. Maravilhosa. A Pri comprou uma igual também, porque ela ficou apaixonada. Então é isso, meninas, esses são os meus calçados preferidos, os que eu tenho usado muito, muito mesmo, os que são assim, um investimento pra vida toda. E que eu gosto mesmo, que não me machuca o pé, que eles são confortáveis. Então é isso, atendi o pedido da Dani. Obrigada, Dani, pela sugestão de vídeo. É, amei mostrar pra vocês os meus calçados favoritos. Então é isso, meninas, se curtiram o vídeo, por favor, deixa o seu gostei pra mim, é muito importante saber o que vocês estão achando. Deixa no comentário também, me conta, me conta, qual desses calçados aqui, se você tivesse que escolher um, qual você escolheria pra ter aí na sua casa. Me conta, eu quero muito saber. Não deixe de deixar o seu gostei, se inscrever no canal se você tá chegando aqui hoje. Beijo enorme no coração de vocês, meninas. Fiquem com Deus e amanhã tem mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho